Recolho o meu, guardo a alegria e digo-te baixinho Apaga as estrelas e vem dormir comigo No esplendor da noite do mundo que nos foge Vim agora do trabalho, pagam-me uma miséria, mas pelo menos posso trabalhar onde eu quiser Não é daqueles empregos que tenho que ficar no escritório o dia todo fechado E o teu pai? Tens estado com ele? Tens que eram alguma conclusão? Não, vó. O meu pai está tudo na mesma A avó não sabe o filho que tem E esse é preciso acabar o mundo para ele decidir mudar de atitude e aceitar falar comigo Sabes que às vezes as pessoas aprendem com os próprios erros Podias ter ligado Eu não sei se a minha mãe não anda a controlar os meus telefonemas Ainda não te fartaste? O teu trabalhinho das nove às cinco? Não é nada milionário Mas ao menos não andei a correr riscos Mas lá se estás a me ajudar os meus primos Não, é preciso A tua mãe está lá Ela trata disso Eu sou do Rio, e você? Eu sou daqui de Lisboa, mas se não te importas eu estou a trabalhar Ah, nem pensa que vai me dispensar Sem me dar todas as dicas da cidade Eu não faço ideia do que é que tu queres ver E eu já te disse, eu estou ocupado Ah, não acredito Acabei de chegar Não conheço ninguém aqui A gente podia ir para a Night Você tem ar de quem conhece bem a área Olha, eu até te posso dar o nome dos bares Mas não vai dar para ir Vou ficar aqui Você quer mesmo acabar a noite sozinho? Mas tu estás a passar, ok? Arranca daqui Tu não te cansas Sinceramente Não ficas cansado de destruir tudo à tua volta? Já está Já te sentes melhor por me ter a tirar de toda a cara? Ouve, eu nunca quis fazer mal a ninguém Eu estive sempre no sítio errado à hora errada Estavas bêbado, Ricardo E tu sabias e entraste no carro à mesma Foi um acidente, Bárbara O carro despistou-se Foi um acidente Olha, não acho que seja assim que vocês vão resolver, seja o que for Depois do divórcio o pai estava a se sentir sozinho, como é normal E a Francisca percebeu e então pôs lá no escritório uma miúda nova para se dizer Só que eles envolveram-se, mas a miúda era menor Se era menor como? Como, Ricardo? Era menor, tinha 17 anos Já Então tu aceitaste o almoço porquê? Aproveitei e disse-lhe-me as verdades que estavam aqui entaladas Verdades como Dizeres que preferias que ele tivesse morto? Bárbara, tu devias ter vergonha ao dizer uma coisa dessas ao teu irmão Mas é o que eu sinto Tu estás cada vez pior Estás cada vez mais bruta Mais antipática Sabe-se o que é que tu precisas, não sabes? Meu namorado Eu estou farto dessa tua mania de me julgares e acusares por tudo e mais alguma coisa Só de baixo Os teus erros não têm nada a ver com o meu erro, não são iguais Vai-te embora Custa, não custa Vai-te embora Custa saber que toda a gente te despreza Toda a gente acha que tu és um miserável Pá, isso foi como tu me fizeste sentir toda a vida E afinal agora não és melhor do que ninguém? Vai-te embora, Ricardo, a sério, sai-te aqui Se calhar até és pior É o Ricardo A dizer-te eu Acabou o tempo, esquece o carro Não, espera Ildinho, eu faço o trabalho Com uma condição Mete já o carro em meu nome e das minhas chaves Preparem-se, saímos daqui uma hora Bora, 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 bora Arranca Toma Caso aconteça alguma coisa Não, eu não quero arma nenhuma Eu não vou correr riscos, nem te vou dar hipótese de me voltares a trair Vou fazer uns updates que tenho para fazer no computador Este carro é teu? Não Foi um amigo meu que me emprestou Preciso de alguma coisa? Tens visto o lobo? O lobo? Eu não vejo o lobo há uma data de tempo, mãe Mas porquê? Tua prima Clara veio me pedir o vídeo do assalto A Clara quer o vídeo? Mãe, mas tu não lhe deste, certo? Não, não dei Mãe, mas acho que o lobo andou a chantageá-la Diz que se ela não deixar o Manel Ele diz ao Manel que ela também estava no assalto Está bem, mãe, mas tu não lhe podes dar o vídeo Mãe, agora tu sabes que eu sou inocente É que me vais entregar Sim, mãe Sou eu O que aconteceu? Tu o quê? Mãe Mãe, tu entregaste o vídeo à Clara Mãe, tu estás maluca? Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina Eu vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina É a incerteza do amanhã que me fascina É a incerteza do amanhã que me fascina